Quando casei minha mulher me avisou E não dividia o meu amor por mais ninguém Paguei pra ver e quando eu vi A minha casa parecia um harem Brinquei com fogo, tomei na cara E um belo pé na bunda Tô no vazio e sem moral não pego nem as vagabundas Me dá um help que eu tô vendo que eu tô full E eu tô full, fuzilado pelo ódio da minha ex Help, help que a culpa é só do, e é só do Do amor que eu dividi com mais de três Me dá um help que eu tô vendo que eu tô full E eu tô full, fuzilado pelo ódio da minha ex Help, help que a culpa é só do, e é só do Do amor que eu dividi com mais de três Quando casei minha mulher me avisou E não dividia o meu amor por mais ninguém Paguei pra ver e quando eu vi A minha casa parecia um harem Brinquei com fogo, tomei na cara E um belo pé na bunda Tô no vazio e sem moral não pego nem as vagabundas Me dá um help que a culpa é só do, e é só do E eu tô full, fuzilado pelo ódio da minha ex Help, help que a culpa é só do, e é só do Do amor que eu dividi com mais de três E eu tô full, e eu tô full, fuzilado pelo ódio da minha ex Help, help que a culpa é só do, e é só do Do amor que eu dividi com mais de três E eu tô full, e eu tô full, fuzilado pelo ódio da minha ex E a culpa é do, e é só do Do amor que eu dividi com vocês E aí, Ricão, como é que você tá, rapaz? Bom dia pra você Ano e Maté, bom dia Um prazer muito grande estar aqui hoje É nesse programa que é sucesso no mundo inteiro Eita coisa boa Rapaz, você é um cara apaixonado demais Além de ser rico demais, ter dinheiro, ouro pra tudo quanto é lá Não posso é sair na rua Não, você sai na rua desse jeito aí, você bota até sem a cadeira Isso aqui eu uso só no programa, quando o programa é sucesso Então passa o seu telefone de contato pra vender o seu show 999662662 É só ligar, chamar, que o Ricão vai lá Eita coisa boa, e eu quero oferecer esse programa pro meu amigo lá da RedeTV Diretor da RedeTV, o nosso amigo Fábio Valente Obrigado, Fábio, pela força Vamos continuar de moda, vamos cantar mais um? Mais um Deixa cair, Dieguinho É nóis